Caralho! Senta, relaxa, vai! Senta, relaxa! Trava na vinhaca, a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai! Senta, relaxa! Vai! Senta, relaxa! Trava na vinhaca, a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai! Senta, relaxa! Vai! Senta, relaxa! Trava na vinhaca, a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, seta, relaxa, vai, seta Relaxa, tava novinha com a poupada, puta falada Tá louvando a poupada, poupada, poupada Vai, seta, releta, 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 releta Vai, seta, relaxa, vai, seta, relaxa Trava novinha com a poupada, puta quando ela tá louca ela ficou abusada Vai, seta, relaxa, vai, seta Relaxa, vai, seta, relaxa, trava novinha com a poupada, puta quando ela tá louca Ela fica abusada Vai, seta, relaxa, vai, seta, relaxa Dava novinha com a bomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Dava novinha com a bomba da puta Falando ela tá louca ela fica abusada Vai, seta, venda, 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 venda... Tchau, tchau.